Salve rapaziada, quem vos fala aqui é Marco dos Anjos, mais conhecido como a Larissa Manuela do Mundo do Trap, mano E vamos começar com o vídeo Hoje eu trago pra vocês a notícia referente a 6ix9ine e TripHead, cara E você não vai acreditar no que a gente tá prestes a ver A gente tá prestes a ver a uma luta entre 6ix9ine e TripHead no box, cara Pra você que não sabe, nosso querido amigo Logan Paul, conhecido como um dos maiores youtubers aí da plataforma, tá ligado? Esteve um ring com o KSI, tá ligado? E foi uma espécie de desafio e coisa do tipo, aconteceu nesse final de semana E particularmente foi muito visualizado por muitas pessoas, tá ligado? Porque o nome dele é muito grande e coisa do tipo E agora 6ix9ine e TripHead resolveram entrar na onda, tá ligado? E vão cair aí pra uma luta de box, pelo menos é o que os dois estão dizendo A verdade é que um desafiou o outro pra essa luta, tá ligado? E muita gente tá cogitando a possibilidade de fato sim de acontecer É uma espécie de luta amigável e coisa do tipo, tá ligado? E que particularmente eu gostaria muito de ver É uma coisa que seria bem da hora, bem diferente dos padrões E poderia mostrar bastante coisa em relação aos dois aí pra gente, tá ligado? Mas já deixo claro pra vocês que isso pode acontecer de fato É algo que tem acontecido ultimamente, o pessoal tem abrido muitas portas E isso de fato pode vir a acontecer Então já comenta aqui embaixo quem você acha que ganharia essa luta aí 6ix9ine ou TripHead? Comenta aqui embaixo que a gente vai trocar uma ideia bem foda, já comenta aí E a outra notícia que eu trago pra vocês é referente a Post Malone, tá ligado? Alguns dias atrás aí eu trouxe a notícia pra vocês De que Post Malone viu a morte assim de perto, na frente dele, pelada assim Esperando por ele com uma foice, tá ligado? E é real, cara, o Post Malone teve alguns problemas aí com o seu jato e tudo mais Basicamente fizeram com que ele ficasse muito tempo no ar E quase não conseguisse pousar aí com o mesmo, tá ligado? Devido a problemas mecânicos e coisas do tipo E como eu trouxe pra vocês no vídeo que tá aqui na descrição Se tu quiser ver mais completo Ele fala um pouco aí que ficou bastante assustado Que ficou em estado de choque referente a isso E foi revelado por intermédio dele também Que ele chegou até a mandar uma mensagem Pra os seus amigos mais próximos e familiares Já meio que como uma mensagem de despedida, tá ligado? Como se ele fosse morrer mesmo de fato E não conseguisse pousar Ele revelou isso pra gente e é bem complicado Você vê esse tipo de situação, tá ligado? O cara realmente enxergou que poderia morrer ali de fato naquele momento E a gente perderia um dos maiores artistas, tá? Porque eu já falei pra vocês Post Malone é um cara que não se acha em qualquer lugar, cara O cara é único Mas eu me assustei até mesmo bastante com esse tipo de situação, tá ligado? A gente tem vindo bastante rappers aí Indo embora e deixando a gente E isso me deixa bastante chateado Fico malzão no bagulho, tá ligado? Mas esse foi o vídeo, cara E eu espero que vocês tenham gostado, mano Então se tu gostou, você já tá ligado As minhas redes sociais estão aqui embaixo Se tu quiser me acompanhar, me seguir Saber tudo que eu tô fazendo e trazendo aqui no canal É só tu me seguir nelas, tem um link na descrição E tá passando aqui embaixo Se tu quiser me acompanhar Mas se você quiser ficar ligado em tudo que acontece No mundo do rap, do trap e do hip hop É só se inscrever no meu canal Que tem vídeo diário E você fica ligado em tudo Então, até o próximo vídeo E aí E aí Obrigado.